Uma variedade de receitas e a mistura de sabores. São algumas das propostas que buscam cativar o paladar dos brasileiros na Feira Gastronômica Milíceme, que acontece desde esta terça-feira em São Paulo. O evento é realizado pela primeira vez no Brasil, após quatro edições na Espanha. O objetivo é internacionalizar o encontro e mostrar um conceito diferente, cuja base é a cozinha espanhola. O evento tem espaços de degustação e oficinas de culinária ministradas por famosos chefes espanhóis e brasileiros. O espaço explora os pontos em comum entre as tradições culinárias dos dois países, mostra pratos espanhóis com produtos brasileiros. O evento vai até a próxima quinta-feira.